Cuide do seu fígado, é o nome e a mensagem principal da campanha que a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia lança com o objetivo de sensibilizar, informar e prevenir a população sobre as doenças do fígado. Este é o João. Dizem que tem bom coração e até respira saúde. Mas há dias em que também dizem que tem maus fígados. O fígado devia estar sempre no centro das atenções, mas pelas melhores razões. É essencial para a função digestiva e metabólica e não vivemos sem ele. Se o João praticar exercício físico, adotar uma alimentação saudável e evitar comportamentos de risco, o seu fígado vai ter o respeito que merece. Faça como o João. Cuide do seu fígado e consulte o seu gastroenterologista para bem da sua saúde digestiva. E é sobre esta campanha que vamos falar agora com o presidente da Sociedade Portuguesa da Gastroenterologia, o professor Rui Tato Marinho. Boa tarde. Obrigada por estar conosco. Podemos dizer que a pandemia também não fez bem ao fígado? A pandemia não fez bem ao fígado, como não fez a muitas coisas. E uma das coisas que temos notado é o aumento do peso das pessoas, dos portugueses. Ficaram em casa, ficaram a ver televisão, ficaram a comer pipocas, relaxas, deixavam de fazer refeições completas, também era difícil ir ao supermercado. E de modo que nós temos notado que há pessoas que aumentaram aos 6, 7, 8 quilos durante este ano de pandemia. Acho que foi o problema... É quase outra pandemia o aumento de peso. Professor, eu acho que esse foi o problema de quase todos nós. As pessoas que estiveram mais em casa. É por essa razão também o vosso apelo a que se façam exames periódicos para detetar de forma precoce aquela que é uma das principais causas de morte em Portugal? A situação agravou-se de facto com a pandemia, portanto, temos que agir? A situação agravou-se com a pandemia. Aliás, foi uma das consequências desta pandemia, como é em muitas outras doenças. Portanto, este aumento de peso estará atrás da acumulação de gordura no fígado, aquilo que nós chamamos de fígado gordo, que lá será o foie gras. Este problema já existia antes da pandemia e agora nós estimamos que há volta de um quarto da população, 25%, portanto, 2 milhões e meio de pessoas têm gordura a mais no fígado, têm fígado gordo. Quais são as consequências do fígado gordo? Pode inflamar no próprio fígado, alterar as análises do fígado. Nalguns casos, evoluir para cirrose. Cirrose é um estado em que o fígado fica destruído, fica duro, ao contrário de ser mole. E, nalguns casos, pode ter cancro do fígado, que é um dos cancros mais mortais. Essas são, digamos que as duas doenças graves do fígado. No entanto, o fígado é um órgão que tem a capacidade de se regenerar. Isso é uma coisa que se diz, que as pessoas comuns dizem, ah, o fígado regenera facilmente. Agora, o fígado regenera facilmente, se eu cortar um bocadinho dele, ele estiver bom. Agora, se o fígado estiver estragado, estiver com imensa gordura, estiver com uma cirrose, o tal estado em que aquilo está todo estragado, a regeneração já não vai acontecer. Exatamente. A regeneração dá-se quando ainda tem condições para regenerar e se também as pessoas alterarem, intervirem no fundo e alterarem os seus hábitos, desde alimentares até hábitos de vida e qualidade de vida. Exatamente. Por exemplo, o fígado gordo provoca alterações nas análises do fígado, que são análises muito fáceis de fazer, as ditas transaminadas. Mas, se as pessoas perderem peso, se fizerem como o João, se fizerem exercício físico, não comerem tantas gorduras, se perderem peso, os análises podem voltar ao normal e desaparecer a inflamação do fígado. Exatamente. Fala na personagem fictícia que criaram nesta campanha, com um bom coração, mas com maus fígados. Que mensagem querem fazer passar? A mensagem que devemos fazer passar, aliás, como dizem aí, é a sétima causa de morte a nível da Europa, a cirrose e o cancro do fígado. E as pessoas ligam muito ao coração, mas tem que passar a ligar também ao fígado. O coração é muito importante, mas o fígado também é muito importante. Não se pode viver sem fígado. Não há uma máquina artificial que substitua ao fígado, ao contrário do rim. E, análise do fígado alterados, fígado gordo, cirrose, aumenta o risco das pessoas morrerem, viverem menos anos. Portanto, fígado saudável, fígado em melhores condições, pessoas vão viver mais anos e vão viver saudável. É possível, os casos de cancro do fígado têm aumentado nos últimos anos, aliás, até pelos hábitos alimentares. É possível, de facto, curar o fígado de uma doença? É possível curar o fígado de uma doença. As doenças principais do fígado é o excesso de álcool, o excesso de consumo de álcool, o fígado gordo e a hepatite C. A hepatite C, e agora que se fala tanto em vírus, não existe vacina, mas existe um tratamento altamente eficaz. Quem nos dera para o Covid ter medicamentos para tratar a hepatite C, que são eficazes na eliminação do vírus, em 97% dos casos, em quase 100%. Para a doença do fígado provocada pelo álcool, é beber menos, ou, em alguns casos, deixar mesmo o vírus, se o vírus estiver estragado. E para o fígado gordo é fazer a mesma coisa que o João faria, que é fazer exercício físico, não precisa ir para o ginásio, mas o andar rápido é extremamente importante, diminuir a quantidade de fritos, açúcar, bolos, gorduras. Esses são fatores que fazem o fígado ficar gordo? O que é que faz, de facto, ficar o fígado dito gordo? O fígado ficar gordo depende. Se comemos mais calorias, como é que podemos comer mais calorias? Bolos, gorduras, fritos, fomos açucarados. E se as gastarmos menos? Isto é como se entra dinheiro e não sai dinheiro. Não sai tanto dinheiro. Portanto, isto é um balance de calorias. Tem que meter menos calorias com tal dieta, com os cuidados alimentares. Não é preciso fazer daquelas dietas malucas. Não come nada. Isto não dá resultado. E depois gastar mais calorias. Ou seja, fazer exercício físico. A média poderá ser caminhar três vezes por semana, durante meia hora. Não vá à rua, vá às jardins, andar rápido durante meia hora. Isto é muito eficaz e há pessoas que perdem muito peso. Uma última questão, professor Rui Tato Marinho. Muitas das pessoas com cirrose vêm a desenvolver um cancro do fígado há fim de 10 anos, certo? Quais as principais causas da cirrose? É porque a gente associa muitas vezes a cirrose ao álcool, mas também já se ouviu falar de pessoas que morrem de cirrose e bebem água. Mas tem que ter outros fatores. Causas principais de cirrose é o álcool, é o campeão, digamos assim. Há volta 3 quartos das cirrose em Portugal, são provocadas pelo álcool. Em segundo lugar é a hepatite C. Nós achamos que vai diminuir, já tem vindo a diminuir, porque há tratamentos altamente eficazes. E em terceiro lugar vem o fígado gordo. Fígado gordo é uma pandemia. Nós já sabíamos que estava a existir. 2 milhões e meio de pesquisas. Começamos a ver pessoas com cirrose, com cancro do fígado, que a única coisa que tem, entre aspas, é que pesa mais, é o fígado gordo. Portanto, que as pessoas façam análise ao fígado, um adulto, pelo menos uma vez por ano, incluam as análises do fígado na rotina, e se elas estiverem alteradas, consultem o seu médico. Há coisas para fazer, independentemente de medicamentos, para eu pôr o fígado em condições. Eu devo dizer-lhe, doutor, professor, que de facto eu já estive nessa situação e consegui reverter mesmo a situação do fígado gordo. E está bem nesta altura. Muito obrigada. Façam com o João e façam com a Madina. Exatamente. Muito obrigada, professor Tato Madina. Muito obrigada. Um bom programa na Universidade. Obrigada.